Olá, clientes Corpal! Eu sou a engenheira Luana Nunes e vou atualizar vocês com algumas informações do Vivaldo e Pês Área B. As obras estão em fase de conclusão. Em breve, todo o empreendimento estará liberado para construção. Com a finalização da pavimentação das ruas, a Área B receberá nos próximos dias a sinalização viária e a arborização. Como vocês viram hoje, falta muito pouco para você que comprou a segunda etapa do Vivaldo e Pês começar a construir o seu sonho. Fique de olho nos nossos canais de atendimento. Corpal, o cliente realizando o seu sonho dentro do prazo.